Sete meninas, todas elas na minha bota Manda grande e ela dança, tenta me impressionar de costa Pulei no seu bloco, pull up, é mandela um copo Pula, a buceta dela, linda, a buceta dela, foda Tô acelerado, bala, eu ia dar um tempo, para Sinceramente, se valesse a pena, eu giro, eu não tomava Eu tenho lima, maconha mole, pensando bem, eu sou um rockstar E no carro novo faz curse, 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 curse Duzentos por hora, liguei vroom, com meu motor Senhorira, morto, sport, bunda grande e vadia sem amor E você já fez isso com outros rappers Se é gostoso, então o baile segue Sete, sete, sete Sete meninas, todas elas na minha bota Bunda grande e ela dança, tenta me impressionar de costa Pulei no seu bloco, pull up, é mandela um copo Pula, liguei DBS, baile da norte Essas gata me amam do jeito que às vezes me assusta, mô Se negro me odeia do jeito que às vezes confunde, mô Me chama e diz, eu tô acima das guerras e das tretas, mô Sou a porra do chefe da West, aliás, só tenho meu amor Já faz algum tempo, meus mãos não acumulam o que eu nunca tive Carro, dinheiro, inimiga, essas gata descendo pra mim Vários contextões, são na norte, barulho é um sépto, tá? Baile bonde desarmado e os fura no porta-malão Double cup, bebe do meu link, eu tenho mais um litro dentro da minha bag Padre, eu nunca bebi o purple drink We fell in love with the coldin, tô na sessão com DBS O clã da vila, encostou no GR Rap de caracas, trap de guarulhos, deixa as possibility e eu gravei mais um hit Não faço rima de graça e nem vou esquecer o que cê deve pra mim Quem mandou todos os problemas junto com essa blanche pop é Zenny Eu sou gangsta e a prova é ter essa feat com o DBS Sete meninas, todas elas na minha bota Bunda grande, ela dança, tenta me impressionar de costa Peguei pro gordão, ele disse que é foda Eu sou la gangsta no abraço, aí dei a torta Sete meninas, todas elas na minha bota Bunda grande, ela dança, tenta me impressionar de costa Blue, blue, blue Ouaaa Não sou meninas, todas elas na minha bota Bunda grande, ela tenta me impressionar de costa O hala meninas, todas elas na minha bota Bunda grande, ela dança, tenta me impressionar de costa